Ao julgar um recurso de Minas Gerais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível alguém se arrepender da doação de um bem. Imagina a seguinte situação. Você doa um bem para alguém que gosta, mas depois de um tempo se arrepende por sentir ingratidão da parte de quem recebeu. Mas será possível voltar atrás? Este advogado explica que em alguns casos sim. A doação por ingratidão pode ser revogada em quatro aspectos. O doador tem a vida atentada ou retirada por quem recebeu a doação, ou ele sofre grave ameaça física, ou ele sofre calúnia e injúria, ou mesmo quem recebeu a doação se recusa a fornecer alimentos, sendo que era possível fornecer os alimentos. O advogado também esclarece que o prazo para pedir a revogação da doação é de até um ano e só é feito na Justiça. Por ter passado por uma situação de ingratidão após doar um imóvel à família do irmão, uma mulher de Minas Gerais procurou a Justiça. Os três, ela, o irmão e a cunhada, passaram a viver na mesma casa. Alegando maus tratos, a doadora procurou o Ministério Público para revogar a doação. No processo, ela conta que teria sido até proibida de se alimentar na própria casa e não podia nem circular livremente pelo imóvel. No STJ, os ministros mantiveram entendimento do Tribunal de Justiça mineiro, que admitiu a possibilidade de se revogar doação motivada por ingratidão. Os ministros ressaltaram que a gravidade dos fatos está nas provas apresentadas. Elas mostram profunda ingratidão dos familiares à doadora, que recebia insultos ofensivos e humilhantes, demonstrando indiferença com a própria vida e dignidade da mulher.